Tô aqui com essa cara branca, porque eu tava me arrumando pra sair, já passei base e tal E falei por que não ligar a câmera e gravar mais um Maqui e Fala pra vocês Bom, não vou passar corretivo, eu já passei só base, gente Vou ficar só com a base, depois eu termino a pele com vocês Vou passar um primerzinho nos olhos Gente, fazia tempo que eu queria fazer esse Maqui e Fala, que eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês E nada melhor do que vir aqui maquiar e papiar Gente, faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo E eu queria fazer esse vídeo pra agradecer aos 7 mil inscritos aqui no canal Mas nós já estamos chegando aos 8 mil inscritos E eu tô como, gente? Tô muito feliz, muito feliz mesmo Todo mundo que tá chegando por aqui agora, sejam muito, muito, muito bem-vindos Eu já falei um milhão de vezes aqui, já falei um milhão de vezes no WhatsApp também Que, gente, eu amo fazer vídeo, amo, amo muito fazer vídeo E assim, tô me dedicando mais, sabe? Tô tentando melhorar nas edições, na imagem, iluminação, tudo Porque realmente é um mundo, assim, que eu curto muito fazer E eu queria mandar um beijo super especial Gente, é estranho, né? Ficar falando assim, metade maquiada, metade... E eu queria mandar um super beijo pra Michelle do Mania Vaidosa Gente, ela me citou lá E muita gente que segue ela veio conhecer o meu canal, o meu trabalho Então, beijo mil Eu já mandei beijo pra vocês no Snap, mas eu vou mandar aqui no YouTube Então eu já falei várias vezes, não sei se várias vezes Mas eu com certeza já falei aqui no canal De qual câmera eu uso pra filmar vlog E, enfim, qual câmera eu uso pra gravar os vídeos Mas sempre tem alguém me perguntando Eu uso a Sony Nex F3, gente É uma câmera que ela não é profissional Ela vira o visor, uma coisa que ajuda muito na hora de gravar o vídeo Principalmente pra quem grava sozinha Eu gravo sozinha, então isso me ajuda muito E eu acho a imagina dela muito boa, gente Muito boa mesmo Eu comprei a minha no site do Extra Tá? Mas faz tempo Então eu não sei se tem versão nova dela e tal Vale a pena dar uma procurada E a minha câmera de gravar vlogs também é da Sony Só que é a Sony Action Que é aquela bem pequenininha Super discreta Ideal pra quem morre de vergonha de gravar em público Assim, sabe? Ela é bem pequenininha Então dá pra gravar assim Que se alarmar muitas pessoas E o que também já me perguntaram muito Inclusive agora eu acabei de ler um comentário lá no canal Perguntando se eu já tinha gravado algum vídeo Mostrando como eu edito os meus vídeos E não, gente Eu nunca gravei nenhum vídeo Tá? Mas pra quem quiser saber Eu uso o programa Sony Vegas Tá? Pra editar O Pro 12 Dá pra você baixar aí É um programa assim que no começo Eu meio que penei pra poder aprender Mas hoje, assim, eu não quero trocar ele Sabe? Porque eu gosto E tô, assim, só estudando mais ele Pra poder aproveitar todos os recursos que ele tem E eu tô bem satisfeita com ele Sabe? Eu gosto bastante dele E aí, gente Eu tô saindo agora Vou pra um evento Aqui na cidade De uma loja E aí eu nem vou gravar vlog, gente Porque eu tô tão acostumada a ficar vlogando Pelo snap agora Que, sabe? Eu meio que perdi um pouco a vontade De fazer vlog aqui no canal Porque senão eu tenho que gravar duas vezes Eu gravo no snap e gravo pro vlog Gravo no snap e gravo pro vlog Então eu acabo, assim, não aproveitando nada E só ficando gravando vídeo, sabe? Eu tô meio na dúvida, assim Se eu gravo vlog ou não Mesmo por conta do snapchat Que, gente, vamos combinar Que vício é esse no snapchat, gente? Eu tô, assim, muito viciada Vou passar a sombrinha aqui embaixo Gente, eu vou dormir Assistindo snap Eu acordo assistindo snap Então, assim É muito legal você acompanhar mais O dia a dia das pessoas, né? Porque no snap é aquela coisa, assim Muito diferente do Instagram, né, gente? Você não precisa postar a foto toda arrumadinha e tal Você pode postar a foto mais É... Despojada, né? Tipo, mais relaxada mesmo, né? Essa é a palavra, assim Sem maquiagem Sem se preocupar muito E então, o que vocês acham, gente? Vocês acham que é melhor... Porque eu gosto de vlogar pelo snap, sabe? Eu adoro vlogar pelo snap Mas, às vezes, eu sinto falta de vlog aqui no canal também Então, me digam o que vocês acham Continuo vlogando só no snap Soltam os vlogs aqui no canal O que vocês acham? Gente, agora é pura concentração, hein? Delineado a vida Agora eu vou passar uma máscara de cílios Só pra fazer uma base pra colar os cílios postiços Gente, eu ainda vou fazer o vídeo de cílios postiços, tá? Tô aqui secando E aí lembrei que muita gente me pediu Pessoalmente Virtualmente, né? E eu já tentei gravar duas vezes e não deu certo, gente Uma iluminação ficou péssima E o outro eu meio que saí um pouco do foco, sabe? Não ficou bom o vídeo Mas eu vou tentar gravar, tá? Em breve vai estar aqui no canal Não tem jeito, né? Cílios postiços dá, tipo, outra cara à maquiagem Pode ser a maquiagem mais básica do mundo Pode ser, tipo, que nem essa que eu tô Super básica aí Gente, se isso é tudo Vou dar uma corrigidinha na sobrancelha Gente, quando a base Uma das bases favoritas tá acabando O que a gente faz? Senta e chora Passar um corretivo Esse é o primeiro maqui Fala que eu acho que eu tô mais maquiando Realmente, assim, do que falando, sabe? Fazer um contorninho Pra não abrir seu rosto Esse é um dos próximos vídeos Que eu vou Colocar na série Maquiagem para iniciantes Aqui do canal Que é uma série Que tem bastante visualização Que o pessoal gosta bastante Se você tiver sugestão De algum vídeo Que você quer ver por aqui, sabe? Dicas, assim, pra iniciantes mesmo Deixa aqui nos comentários Que eu vou anotar tudo Pra gravar depois Vou passar um blush neutro Esse aqui é o Harmony da Maqui E tô quase, gente Falta o batom Nem me decidi ainda Acho que eu vou de batom vermelho hoje Vou de Damn Glamorous da Maqui Talvez eu mude, não sei Vou ver se vai ficar bom com o vestido Não sei, gente Tô achando que eu vou de batom roxo E agora eu vou ajeitar a juba Que são os cachos, gente Gente, grudou cola de cílio no meu cabelo Só eu pra fazer E estou pronta, gente Esse então foi o Maqui Fala de hoje Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar no gostei Pra ajudar pro meu canal Pro nosso canal, né? Vai crescer cada vez mais, tá? E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo E aí 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 E aí